Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Mar do Sertão, capítulo 43. Candoca não responde José sobre o que sente por ele. Pajeú sofre com a culpa por ter invadido a casa de Candoca. Deodora discute com o coronel e decide sair de casa. Xaviera pede ajuda a Van Cley. Deodora se incomoda com as acomodações da pousada de Quintilha. Padre Zezo descobre Cira na casa paroquial e Lorena fica irritada. Candoca se declara José e os dois começam a namorar. Tertulinho tem uma ideia para atacar José. Labibe se surpreende ao ver Marroã pelo celular de Candoca. Pajeú decide revelar a Candoca que roubou o dinheiro da venda de sua casa. Obrigado por assistir. E aí E aí E aí E aí